Música 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 Vamos ao cachorro das naves, o verão. Se inscreva. Se inscreva. Acabei de receber. Olha só. Não deu pra ver o meu endereço não, né? Vou mostrar. A primeira coisa foi uma coisa que todo mundo no TikTok tá, assim, alucinado por esse produto. E eu tava precisando, então, eu pedi um, né? Tá. A primeira coisa que eu pedi foi esse olhinho de cabelo. É dessa marca Day? Day? Não sei. E tá, assim, muito famosa. Aqui pelas gringas. Eu acho que não tem no Brasil nem menos. Se você tá aqui no Canadá ou nos Estados Unidos. Nossa, é de vidro. Chique de vidro. Chique de vidro. Não cheiroso. Ele é transparente. Tem cheiro? Não sei de quê. Diz que é de pera. Não tem cheiro de pera. Pera tem cheiro? Não sei. Mas. Gostei. Ele deixa bem... Espalha bem no cabelo, ó. Dá pra ver que tá bem mais celadinho. Aquele da L'Oreal que eu uso. Ele deixa lá no cabelo com frizz. Não entendo qual é a lógica. Eu comprei também mais do meu cleansing oil. Eu fui ver a última vez que eu pedi isso aqui. A última vez que eu pedi era janeiro. Dia 4 de janeiro chegou aqui em casa. E durou até agora. Hoje é dia 24 de março. E ainda não agulou. E aí eu já pedi porque tá, tipo assim, nas últimas. Mas dura muito, né? Outra coisa que eu comprei foi... Falei pra vocês que eu nem ia conseguir viver. Aí eu já comprei um outro. Esse aqui é edição especial. E vinha... Aquele pequeno de morango. Né? Ah! Que açudeu. Veio de morango. Tamanho normal. Full size. E veio o de chocolate. Tamanho... Miniatura. Fecheiro de chocolate. E dessa vez eu não tinha. Agora eu tenho. Espátula. Vamos botar. Que coisa mais fofa. Eu vou passar o de chocolate. Ai, ela é flexível, gente. Toda a minha história. Peguei muito. Fiquei empolgada. Nossa. Sabe quando você... De cheiro de danete. Exatamente isso. Não tem gosto. Mas tem cheiro de danete. Hum! Tô apaixonada. E deixa uma cozinha, né? Totalmente maluca. Amei. Amei, amei, amei. Vale. Cara, sim, tá? Outro que eu comprei. E aí, a última coisa que eu comprei, comprei, foi o Nia Sinamide da The Ordinary. O Nia Sinamide da The Ordinary. Que, né? Estamos aí nos... Trinta. Quase trinta. 2.9. E eu tô sentindo que os meus pobres estão muito dilatados. E parece que isso ajuda. Vamos ver. Eu não vou passar agora porque eu tô... Com muitas coisas. E aí, ele veio de graça. Essa amostra grátis aqui de base da Pat McGrath. Amo receber amostra grátis de perfume. Porque isso aqui dura muito. Dura muito. Clean. Nossa. Tem cheiro de perfume de cachorro. Vou dar pro verão com essa. Nossa, tem muito cheiro de quando o cachorro sai do pet shop, sai do pet shop. Ganhei um toner, serum, da Fenty Beauty. Fofo. Muito fofo. Tá mais do meu dedo. Não tem cheiro. Aparentemente. Pode usar de manhã e à noite. Não vou usar só a noite. Veio também. Eu não sei falar o nome disso aqui. Ou why. Wave Spray. Como eu vou lavar meu cabelo, eu vou passar. Mudou totalmente nada. E um condicionador para ativar a caixa. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Ah, esqueci de falar que isso e isso. E isso foi de graça. Então eu ganhei. Ah, isso eu também ganhei. Ai, Deus. Foi isso. Fim dos recebidos. Fim dos recebidos. Fim dos recebidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.